Vamos jogar o... O ticket primeiro, né? Não vem nada Mais nada Grande momento Grande momento Grande momento Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Agora É isso, meus amigos Vamos Vamos lá Freezinho de hoje Não Não zanava de novo Porra Eu quero Eu quero Ah, o meu irmão. Tá, agora, hein? Vamos lento! Nossa, foi pior! Não estamos numa mané de boa sorte! Caralho! Caralho, terceiro sem brilhar já? Aí é fudido, hein? Caralho, velho! Vou gastar aqueles do Kescon lá, velho! Caralho! O jogo tá me zoeirando mesmo, hein? Caralho, juntei tudo pra esse momento! Caralho! 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 O que é que eu vou fazer? Caralho, ele iu, velho. Ele não é ruim não, velho, ele é muito apê, velho. Ele não é ruim, velho. Ele não é ruim, velho. Ele não é ruim, velho. Esse aqui é o garantia de vir uns 5 estrelas. Ele não é ruim, velho. Ele não é ruim, velho. Caralho, a gente pegou os dois. Tá bom, velho. Nossa! Caralho, velho. Caralho, depois de... Nossa, né? Caralho! Vem o Wizen, vem o Wizen, vem o Wizen, vem o Wizen. 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 E aí está difícil. Vai, é o último. Vou jogar esse aqui é o último. Que sacanagem, velho. Cara, não veio o Eisen. Cara, eu só preciso do Eisen. Mas esse Eisen não veio de jeito nenhum, velho. Cara, não veio, velho. E triste. Ah, ficou desesperado já, velho. Ah, é o último que tem. Tá bom. Vou fazer o que, né? A tristeza. A gente não tem Eisen aqui. Pô, mas a gente conseguiu... Foi maluco lá, né? Ai, ai. Só faltou o Eisen para o bagulho ser completo, velho. E aí... E aí... E aí... Sempre soube desde o início que você pegaria os dois. Esse aqui... Esse aqui... Esse Shade aqui... Esse Shade aqui... A Sinoy aqui... Foguete aqui... Foguete aqui... Foguete aqui... Foguete aqui... Foguete aqui... Sai... Foguete aqui... Pô, igual a question... A gente até de bom aqui, você cara... Ah, esse Shigo aqui é fanservice. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é esse gato? Mas deve ter algum motor lá para cima que eu vou pegar lá. Cara, estamos back way ao ruim aqui. Qual que é o primeiro unit que aparece aqui? Vou pegar esse Biakui aqui. Ah, e o Eriticus caçou o iPhone. Beleza, vai ser ela mesmo. Então é isso pessoal. Vamos lá, um desses 10 será um personagem que a gente vai pegar maximizado. Level 200, tudo cheio. Já vai vir prontinho, é só buildar e usar. Beleza. É, vamos lá. Você receberá um desses personagens que você selecionou. Boa. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau.